Um decreto do presidente Jair Bolsonaro trocando membros, quatro dos sete membros da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos. Desses quatro novos, dois são do PSL e partido do presidente da República. Um deles, inclusive, comemorou, quando agora o golpe militar fez 50 anos, ele comemorou o golpe militar. Ele comemorou o torturador Ustra, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma pessoa a favor da ditadura. Abertamente a favor da ditadura. E da tortura. Abertamente a favor da tortura. É o Felipe Barros. Esse é o que comemorou o golpe, comemorou o Ustra. E o outro é o Marco Vinícius Pereira de Carvalho. Ele é um advogado filiado ao PSL, assessor da ministra Damares Alves, que é a ministra dos Direitos Humanos. De onde deve sair, segundo a própria lei, um dos membros desta comissão. Portanto, o presidente foi lá e pegou o assessor da ministra Damares Alves para ser um dos integrantes dessa comissão. E os outros dois, dois são do PSL e os outros dois são do Exército. São um militar reformado e o outro militar, não sei se ainda na ativa, mas enfim, carreira militar também, são esses dois também novos integrantes da comissão que nasceu, que viveu até hoje para esclarecer os crimes cometidos durante a ditadura militar. Os desaparecimentos cometidos durante a ditadura militar e os assassinatos cometidos durante a ditadura militar. porque houve, é fato, é histórico, está registrado, graças em muito a esta mesma comissão, porque foram lá depor delegados de polícia, gente que era delegado do ICOD, aliás, um foi indiciado hoje, porque ele aqui indicou onde o corpo do Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, onde o corpo dele foi incinerado. foi este delegado do DOPS, na época, que era o departamento de repressão, ali onde as pessoas eram torturadas, tal, e aliás, é um local em que as pessoas podem visitar aqui em São Paulo, está lá, está lá para quem quiser ver, ali do lado da Estação da Luz, do lado da Estação da Luz, está ali, para quem quiser ver as celas e os depoimentos das pessoas que foram torturadas. depoimentos de militares, gente que, na época, era da repressão, e que confessa, que prendeu, que sumiu, que torturou, que morreu, que matou. Tem testemunhas, quer dizer, não são só os chamados guerrilheiros, nem todos eram só guerrilheiros, tinha gente que realmente pegou em arma, tinha gente que realmente queria transformar o Brasil numa Cuba, que era completamente seguidor, admirador de Fidel Castro e da revolução que ele promoveu lá em Cuba, sem dúvida alguma, mas não eram todos. Muita gente era estudante, era gente de 20 e poucos anos que era contra o governo, e acabou morto. Então, enfim, foi muito mal vista essa mudança, o presidente disse que não tinha nada a ver com essa polêmica que foi criada em torno, como eu já comentei aqui, com o presidente da OAB, que teve o pai desaparecido, levado pelo regime militar, quando ele, Felipe Santa Cruz, tinha dois anos de idade, o pai tinha 26 anos de idade, né, desapareceu, nunca mais apareceu, e o presidente disse que se ele quisesse saber onde estava o pai, era só perguntar pra ele, como um deboche. Um deboche, pergunta pra mim, quer dizer, isso foi muito mal visto, muito mal visto, porque há limites que você não pode ultrapassar, há limites da decência que você não pode ultrapassar. Tem golpe baixo, não tem golpe baixo? A gente vê isso no esporte, golpe baixo não vale. Golpe baixo é golpe baixo. Esse foi golpe baixo. Então, golpe baixo não vale. Ainda mais pra um presidente da república. Como é que a gente fica? Com um presidente da república que dá golpe baixo. Quem quer ser representado por um presidente da república que dá golpe baixo? Quem quer ser representado por um presidente da república que dá golpe baixo?